Recado do seu Zé pra você. O que o seu José Pilintra quer te dizer hoje? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal da cor dourada, o seu José Pilintra manda te dizer o seguinte. Preste atenção aqui. Boa sorte na sua vida, tá? Boa sorte naquilo que você quer. Área amorosa, felicidade, estabilidade. Na área de negócio, ou você vai abrir alguma coisa com alguém, ou você vai conseguir um emprego novo. Vem algum tipo de ajuda que vai te trazer estabilidade também. Na área amorosa e na área financeira. Seu Zé fala o seguinte, só perca as manias que você tem de duvidar as coisas, ou de simplesmente fechar o seu próprio caminho, o seu pensamento. Seja positivo, e você vai ter o que você quer. Ou seja positiva. Seu Zé trazendo sorte. Opção 2 é o cristal verde. Recado do seu Zé pra quem escolheu a opção 2. Seu Zé fala que está com você, fala que vem alegrias e comemoração, com o objetivo que você quer muito aí. E aqui fala que as boas notícias estão chegando. Lá no eixo, que seu Zé te abençoe. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Se você acredita no seu Zé, manda esse vídeo pro seu amigo ou pra sua amiga. Gratidão. Gratidão.